Agora é a festa do 4 de Julho. 4 de Julho, então vamos ver como é que é essa festa aqui. Cadê? Cadê? Olha só! Estou preparada para o 4 de Julho. Calor danado e até óculos, ó gente! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a passagem para 4, no 4 de Julho. Vem com a gente! Oi gente! Oi gente, tudo bem com vocês? 4 de Julho chegando. Quem acompanha a gente no Instagram já viu as festas aqui do condomínio, sabe que elas são animadas. Agora é a festa do 4 de Julho. 4 de Julho, então vamos ver como é que é essa festa aqui. Diz que é a nossa primeira vez, né? Ano passado a gente acabou chegando depois do 4 de Julho, então a gente não sabe como é. E todo mundo fala que é a melhor festa do condomínio, então a gente está ansioso. Vamos ver qual é. Tem bastante gente por aqui e vamos ver qual é. Mas o clima não está ajudando, gente. Estamos com sombrinha na mão. As meninas já vieram com os amigos aqui na frente. Estamos trazendo nossas cadeirinhas. Como boas festas americanas, cada um leva a sua cadeirinha. Aprendam. Comprar aquelas cadeirinhas de armar que é uma necessidade. E essa festa dizem que é a melhor. Vamos ver se a chuva não vai atrapalhar, né? Porque tem fogo, tem um monte de coisa. Então vamos lá. Ó, estamos chegando aqui no condomínio. Os carros já estão parados. Ó, lá do outro lado da rua tem um monte de brinquedo. As crianças já estão por aqui com os amigos nossos. A gente veio depois porque a gente foi catar os guarda-chuvas. E aí, animada? Espero que a chuva não atrapalhe o programa. Acho que não vai. Vai ficar pingandinho assim, tá o dia inteiro desse jeito. Chuvinha leve. Espero que não fique pior. Pior, a galera vem preparada. Até tenda está rolando por aqui, ó. Olha aqui, ó. Policial fechando a rua. Controle do trânsito. Vamos ver qual é. Vamos atravessar aqui. Olha lá, tem um monte de ternizinha. A galera traz comida. Olha, gente. Não tem o café. Cadê? Cadê? Olha só. Ó, galera. Aqui, ó. Massa, hein? Ó, um pouquinho ali. Vem. Vem. Estou preparada, ó. Estou preparada, ó. Para o 4 de julho. Calor danado e até óculos, ó, gente. Tudo do doido, hein? Olha a galera, gente. Tá bem cheio, galera, ó. Olha só. Lotado, lotado, lotado. Lá no fundo tem uns lugares que você pode fazer uma refeição, comprar alguma coisa. O caminhão do bombeiro aqui, ó. Para a galera ir lá conhecer o que tem de recurso. Legal, né? A festa tem vários patrocinadores. É lindo que estão com barraquinhas ali dando óculos, dando outras coisas, assim. É, esses pulseirinhas que brilham no escuro. As meninas já foram pegar, estão todas todas. Agora estão lá nos brinquedos. Vamos mostrar os brinquedos para vocês. Vamos mostrar os brinquedos para vocês. Quase adoração. Só que graças a Deus parou a música, porque, cara, que cantoria mais irritante, velho. Então, a banda, gente, é um rock da D&D, mas tava bom, não. Nossa, a gente tava, a gente teve que trocar o lugar pra dar uma amenizada no barulho aqui, pelo amor de Deus. Ó, a galera vem pra rua mesmo, as ruas ficam interditadas. A galera traz suas cadeiras, suas mesas, comida, bebida. Pode beber aqui hoje? Hoje, aqui é propriedade privada, né? Então, quem manda é o condomínio, aqui pode beber. É. Ó o cachorrinho. É uma festa fechada, então pode beber. Só beber, né? Vamos ver as comidas lá? Vamos lá ver as comidas. Olha aquilo ali, gente, do Peru. Acho que eu fiquei interessada. Qual, o verdinho ali? O peruí, Peru Power. Ah, o que será que tem lá? Vamos lá ver? Comida peruana é sempre boa, gente. Tá. Achei o quiosque ideal pra gente, olha lá. Ó, eu vou filmar de longe, mas nós vamos lá pertinho pra ver, ó. Olha o nome lá, ó. Fat One. É aquele lá. É o Gordinho. É o Gordinho. Vamos lá. Olha que da hora, aquela mochila ali, ó, que é uma cadeira, velho. Ah, tem que comprar um desse, Juliana. Já é fácil carregar e tudo. Olha, gostei, hein? Já tô filmando aqui porque eu vou comprar uma igual. O cardápio do Fat One só é meio decepcionante. É cachorro quente, 10 dólares um cachorro quente. Não, tô fora. 10 dólares um cachorro quente, não é pra mim, não. E aqui, galera, tem um sorvete, ó, que é nesse carro aqui bonitão. E aqui tem um s'mores. Explica aí pra galera o que é o s'mores, que eu acho que boa parte das pessoas não sabe o que é s'mores. É, biscoito, marshmallow e chocolate num sanduíche, mas ali tem alguma coisa frozen junto, talvez um sorvete. Não sei. Curioso. A Isadora que gosta de s'mores. A Isadora quer fazer tudo disso, deixar. É. E escolheu? Empanada colombiana. Ó, nós vamos mergulhar nesse aqui, ó, galera. Vamos ver, nesse sal... Salchipapá. Salchipapá, se é esse. Não, salchipapá não, é empanada, salchipapa. Empanada, salchipapá, picada. Salchipapá deve ser uma salsicha picada com batata frita. Ah, deve ser. Vamos ver qual é. E olha lá, galera, tem até pastel brasileiro aqui, ó. Deixa eu chegar mais pertinho pra vocês verem os preços. E, ó, aqui os preços, ó. Pastel brasileiro. E olha que legal aquele carrinho lá, ó, com as teps pra tirar a cerveja, ó. Que bacana. O carro é lindo, vou tentar filmar lá do outro lado. Olha só que da hora esse carrinho. Muito legal, ó. E ali são as teps das cervejas, ó. A galera tira ali e serve o pessoal aqui, ó. Massa, né? Gente, a empanada parece um pastel de angu. Olha. Mas a carninha dentro tem um tempero diferente, bem bom. Provado? Provadíssimo. Você não gostou, Isa? Não? Normal. E aí, o que você pegou lá? Esse aqui ilumina. Certo? Ó, que massa. Eu não pegou um temperinho. Quero ver. Olha. Não corre. Uau. Legal, hein? Olha lá. Vamos começar os fogos, galera. Cinco, quatro, três, dois, um. Uau. Yeah. E aí, o que você pegou lá? E aí? E aí? Bonito? E hoje é 4 de julho aqui nos Estados Unidos e a gente tá indo lá na festa, na cidade em que a gente mora aqui. A gente vai mostrar tudo pra vocês. E aí, estão animadas pra festa do 4 de julho? Sim. Vai ser legal, né? Olha só como elas tão bonitas. Praia dos Estados Unidos. Praia dos Estados Unidos. Tá ótimo. Leque, colar havaiano dos Estados Unidos e a outra é a borboleta americana. Fada americana. Ah, é isso mesmo. E aí, chegamos aqui. Todo mundo pronto? Eu peguei gelo porque é muito calor. Ó, estamos levando o cooler, estamos levando uma borboleta, a outra, a fada borboleta, a menina que vai na praia americana e o moço das duas cadeiras. Isso aí, vamos lá. Estacionamos aqui numa escola e a gente tem que ir andando até lá porque as ruas no entorno lá estão fechadas. É isso aí. Olha, gente, aqui também tem umas barraquinhas de comida, ó. Aqui tem fila, é a mangonada. Pina colada, mango colada e mojitos. Gostou do meu óculos? Tá linda, super style, gata. Tem igual o seu. É, igual o meu. Ali, ó, pipoca. Que o povo compra esses pacotão de pipoca. E nós estamos achando nossos amigos que já estão aqui, já botaram o cooler na grama e eles estão pra cá. Amiga, o que é isso aí? Esse abacaxizão. Olha que gente, isso. É uma pina colada deliciosa. É uma pina colada sem álcool, né? Porque aqui é parque público, não pode ter álcool, né? Só ele. Só é light, é só abacaxi e coco. Bonito, né? Tamo aqui esperando, ó. Tá lotado, agora encheu mais. Tá rolando uma música, uma bandinha ali e as crianças tão brincando lá do outro lado, numa tendinha que tem joguinhos. E a gente esperando, porque diz que os fogos vão ser ali, assim, ó. Vamos ver. Uau, que pintura mais linda que vocês fizeram, gente. Deixa eu ver, fica paradinha. Eu pedi rainbow. Uau, gostei, ficou muito linda. Gente, acabou os fogos e o povo todo já foi embora. É dois segundos pra todo mundo ir lá na outra cidade, ó. Tá rolando os fogos ainda. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta com alguém que gosta de saber o que que rola aqui nos Estados Unidos e se inscreve no canal pra você ser avisado da próxima, tá bom? Tchau! Aí a galera senta lá no telhado, ó, pra assistir. Olha lá que legal, ó. Todo mundo sentado no telhado da casa pra ver os fogos. Bacana! Tchau! Tchau!